Como completar todas as tarefas Odisseia, tarefas Memórias do Mosaico. Aqui não tem enrolação, nem qualquer coisa que eu peço, vem aqui na loja, clica em apoiar um criador ou escolha com o Gabriel GF na loja, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando. E todas essas tarefas saíram primeiro lá no canal Gabriel GF Tarefas. Já se inscreve e ativa o sino lá, pois é lá que eu posto todas as tarefas separadas, um vídeo pra cada tarefa. E quando eu termino de fazer todas as tarefas lá, eu trago um vídeo compilado com todas as missões aqui no canal principal. Então já se inscreve lá e ativa o sino, o link está na descrição. Fale com Odisseia sobre o Mosaico. Pra fazer essa missão aqui, é só você clicar aqui no nome da missão e vai aparecer o localzinho ali com exclamação. Então é só você cair ali, no caso aqui nas ruínas das bobinas. E quando você chegar aqui, você já vai estar vendo aqui a Odisseia, você vai ter que falar com ela. É só você vir aqui e interagir. Falou, pronto. Desafio completo lá na esquerda em cima. Escape Provisões de Mosaico ao redor dos Moinhos. Quando você clica no nome do desafio, ele aparece três símbolos de exclamação, no caso os três locais. Só você cair em algum deles. No meu caso, eu selecionei aquele de baixo ali, embaixo da estância da Esgrima, bem nessa parte aqui. E caindo aqui, você já vai estar encontrando o primeiro local, que fica bem aqui. É só você bater e quebrar. Aí pronto, completou um de três. O próximo fica bem aqui perto, aqui do moinho mesmo. Quebrou, beleza. Agora o próximo fica lá em cima, nessa parte aqui do mapa. A gente vai pra lá. E depois de chegar aqui, é só vir e quebrar. Aí pronto, desafio completo. Tá lá. Escape Provisões de Mosaico ao redor do cemitério. Você clica aqui no nome do desafio, aí vai aparecer ali o exclamação, bem nessa parte aqui. A gente vai pra lá. Chegando aqui, você já vai estar vendo o minimapa, que ele tem as três localizações, tudo seguidas uma da outra. Quebrei a primeira. Agora eu vou quebrar aqui a segunda. E a terceira aqui em cima da escadinha. Sobe aqui e pronto. Quebra a terceira. Aí, desafio completo. Investigue, catalogue ou emblema do Mosaico. Só clicar no nome da missão. E vai aparecer aqui o local. Nesse mesmo que a gente tava aqui, ó. Só vir pra cá. Marcou aqui. É só você chegar aqui e entrar aqui pela janela. Aí a gente vai interagir com esse item aqui, ó. Catalogar. Aí, desafio completo. Gaste barras em diferentes partidas. Pra gente completar essa missão aqui, a gente vai ter que entrar em várias partidas. No caso, em 10 partidas diferentes. E a cada partida, a gente vai ter que gastar barra. Você pode cair em qualquer local que tem nome aqui do mapa. Que normalmente tem a máquina de vendas. E eu vou cair aqui no terreno. Tô ficando nessa parte que eu marquei ali do mapa. Chegando aqui, a gente vai usar a máquina de vendas aí 10 vezes. Ok? No caso, a gente vai usar uma. Agora a gente vai entrar na outra partida. E fazer a segunda. E a gente vai repetindo esse processo, no caso, mais 9 vezes, tá? Ó, só pra você ver ali já tá 9 de 10. Esse aqui é a minha última partida que eu entrei. No caso, eu entrei em 10 partidas e gastei uma vez ali na máquina de vendas em cada partida. Causa dano a oponentes com armas raras ou melhores. São 500. E pra gente fazer essa missão aqui, a gente vai ter que ter a sorte de encontrar uma arma azul pra cima. Então, olha só. Eu vou abrir esse baúzinho aqui. E eu tive a sorte de vir uma arma azul. No caso, uma arma rara. Agora eu vou ter que causar dano. E conta ali com os NPCs, tá? Os bots ali. Você consegue também tá completando essa missão com eles, olha. Ali na esquerda. 125 de 500. Recomendo você vir aqui e atirar na chefe, ó. Que daí vai completar muito mais de boa. Eu tô nos trilhos temerários, tá? Caso vocês queiram fazer por aqui também. Desafio completo. Causa dano a oponentes com armas épicas ou melhores. Já tô com 291 de 500. É bem de boa de fazer essa missão. Recomendo você entrar aqui na equipe tumulto e ter a sorte de pegar uma arma roxa. Eu vou abrir o baú aqui. E a minha sorte é conseguir a arma roxa no primeiro baú que eu abri. Mas você pode também pegar em airdrops, né? Nas entregas de suprimentos. Naqueles balões. Aí depois disso você vai ter que encontrar aí um jogador e causar dano nele com a arma roxa, tá? Roxa pra cima. Pode ser dourada, pode ser mítica. Tem que ser de roxa pra cima, de épico ou melhor. Desafio completo. Causa dano a oponentes com armas lendárias ou melhores. Pra gente fazer essa missão aqui eu também tô na equipe tumulto. O que que eu vou fazer? Eu vou ir lá no airdrop. Tô indo pra lá. Tem vários airdrops ali no mapa. E a gente vai abrir ele. Tá bem lá na ponta. Só chegar aqui e abrir e pronto. Ó, pega uma arma lendária. Pega uma sniper lendária. Então agora eu vou ter que causar dano com ela. Só encontrar aqui um jogador. 3, 2, 1 e pum. Aí ó, já causei dano ali que seja. 120 de 500. Ó, tem um cara ali na parte de baixo. E beleza. Causei dano. E agora acho que eu vou completar a missão, hein? Agora é só acertar aquele cara ali da frente. Só atirar e pronto. Desafio completo. Causa dano a oponentes com armas míticas ou melhores. Eu tô caindo aqui no lar do luxo porque lá tem o chefe. Mas você pode cair em qualquer desses locais novos onde tem os chefões aí. Eliminar eles e pegar a arma mítica deles. Ó, já tô ali causando dano ali no chefe. E quando eliminar ele, ele vai dropar a arma mítica. E terminando aqui de eliminar ele, ele vai dropar a arma mítica. Que é essa douradinha aqui. E agora a gente vai causar dano ali. Pode ser nos NPCs mesmo com essa arma mítica. Aí o desafio vai ser completo ali na esquerda. Ali ó, desafio completo. Colete peças do mosaico. Esse daqui é o primeiro estágio. Quanto mais estágio vai aumentando e você tem que pegar mais peças de mosaico. E pra você fazer isso, você vai ter que puxar uma partida. Pode ser equipe do mútuo, pode ser um solo mesmo, qualquer modo. E agora você vai começar a quebrar tudo. Você pode quebrar parede, você pode quebrar móveis. E quanto mais você vai quebrando, mais tem a chance de dropar ali a peça. Só que nem vocês viram ali no chão. Tem a pecinha já dropada, que é a peça de mosaico. Ó, quebrei aqui, dropou várias, olha. Tem essa daqui, é só você vir e interagir. Interagiu com a outra, interagiu com essa daqui também. Agora a gente vai quebrar mais aqui, até dropar mais. E a gente vai quebrando aqui, ó. Quebrei o chão, dropou mais uma peça de mosaico. Então essa missão aqui, ela é bem simples, olha. Desafio completo. Quanto maior o seu estágio, mais peças de mosaico você vai ter que quebrar. E bom pessoal, eu ensinei vocês a como fazer todas as tarefas. A única coisa que eu peço vem na loja. Já clica lá embaixo em Apoia no Criador, escolhe com o Gabriel GF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que está me apoiando. E já se inscreve lá no canal Gabriel GF Tarefas, que é esse que está aparecendo aí na tela. Que é lá que eu posto as tarefas adiantadas. Eu posto primeiro lá, as tarefas separadas, um vídeo para cada tarefa. E quando eu termino de gravar todas as tarefas lá, eu faço um vídeo separado aqui, dedicado para esse canal, com o resumo de todas as tarefas. Deixa o like, se inscreve lá no Gabriel GF Tarefas e ativa o sino. Link está na descrição e também está na tela. E é isso galera, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e valeu!